Boa tarde pessoal Fazer um vídeo pra nós aqui Jogar no Youtube Vamos aqui em Campinas De Porto Feliz a Campinas Hoje é dia 14 de setembro de 2021 Às 13 horas e 59 minutos Vamos lá Acompanhar o vídeo, beleza pessoal? Quem gostar do vídeo, dá aquele like Compartilha pros amigos aí E vamos que vamos É, vamos pra Campinas Vamos lá Quem gosta do tapete Tapetinho escuro É só acompanhar o vídeo aí E aí pessoal Estamos na Rodovia Parechal Rondon Sentindo Itu Sentindo Itu Vai dar mais ou menos Uns 21 km Aproximadamente Estamos saindo de Porto Feliz agora Nesse momento E aí E aí Vamos baixar um pouco o som Porque senão o Youtube não quer lançar meu vídeo Não vai dar esse Porque o nosso andrão é um WR Vamos quebra Aí galera Estamos chegando em Itu Agora eu vou fazer a bifurcação aqui Isso é de Campinas Tene o acesso à direita E aí 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 Aí pessoal Aqui Tá muito trânsito Eu vou parar esse vídeo por aqui Quando for mais próximo de Campinas Aí E aí Eu gravo novamente Valeu Um abraço Tudo de bom E aí E aí E aí E aí Obrigado.